O SEMA Show é o principal evento automotivo especializado em produtos comerciais no mundo. Ele desenha mentes mais brilhantes da indústria e produtos mais quentes para um lugar, o Las Vegas Convention Center. A SEMA Show impulsiona a indústria automotiva global e faz um sucesso incrível. As oportunidades ainda existem. Na verdade, há mais deles por aí do que você imagina. Confira esses dados. São vendidos mais de 2 mil novos produtos, além de equipamentos de última geração e tecnologia. Sem falar nos 2.200 expositores, incluindo 500 marinheiros de primeira viagem. Os grandes fabricantes estão presentes, sem contar os novos fornecedores. Ali existem centenas de funcionários para trazerem informações do evento. A feira também oferece 50 seminários educacionais para novas ideias, todas carregadas com muito lucro. Os temas desse seminário são diversos, como construção e estratégias. Informações relevantes que você pode aplicar imediatamente para melhorar a sua linha de negócios. Se espera para esse ano de 2013, mais de 70 mil possíveis compradores. As fotos que você está conferindo são da feira de 2012, quando um dos nossos parceiros esteve presente na feira e conferiu de perto todos os detalhes. A Cema Show é a maior feira de carros e acessórios do mundo e acontece entre os dias 5 a 8 de novembro deste ano. Lembrando que não é permitida a entrada do público em geral, apenas de compradores. Então vamos esperar até novembro para ver se nossa expectativa será superada. Legenda Adriana Zanotto